Olha, e vou te dizer algo com você. No meu tempo, quando eu estava no Senado, o nosso Senado Federal já era fraco. Mas eu, rapaz, jamais imaginei que o nosso Senado Federal hoje, a nível de Brasil, fosse tão floxo, tão mole igual até hoje. Por que as coisas estão sendo atropeladas, estão sendo passadas por cima de muita coisa? Não vou entrar no método aqui porque tudo aqui hoje é crime, é motivo de retaliação. Mas eu fui senador. E eu jamais pactuaria da maneira que está aí. Infelizmente, o presidente do Senado é o cara mais floxo que tem. Eu espero que os mineiros tomem vergonha na cara. Ele é rondoniense. Aquela desgraça. Desculpe a pressão. Ainda se criou, nasceu aqui no Estado. Não tem nada contra. Mas é vergonhoso. Por quê? Ele tinha que se impor como presidente quando alguém ultrapassa a Constituição em algum lugar. Ele não fez isso e os outros tomam conta. Vou te dar um exemplo. O Lí, está casado, não é? Você tem filho? Tem? Bastante. Se o marido ou a mulher não tomar de conta da casa, quem vai tomar de conta da casa? Os filhos, bagunça. É assim em qualquer lugar. É igual num bairro. Entendeu? Igual numa cidade. Tem bandido. Tem vagabundo. Se a polícia não se impor... A autoridade não se impor, né? O que vai acontecer? Vão passar por cima. Alguém vai tomar de conta. O tráfico, os milicianos, as facções. Vai tomar de conta. Então tem que se impor. Então, mesmo assim, no poder público, tá? Tem que cada um ocupar seu espaço para ninguém ultrapassar a regra do jogo. A regra da lei. Acabou. Agora, quando o senhor fala assim, que hoje o Senado está fraco, enfim, nós temos três representantes de Rondônia lá. Salvo alguns? Algum? Tem. Olha, eu não vou, eu não vou entrar no método, mas o ex-governador aqui de Rondônia, não vamos citar nome, tá? Que, infelizmente, quebrou o Estado. Fundou o Estado. Entendeu? Fundou o Estado. Por que que fundou? Pegou a dívida do Beirão, que eu briguei na justiça como governador, ganhei na justiça, falei o dia junto com o Michel Temer, tava o senador Raup junto, tava o Assir junto, tava o governador Confúcio, tava o Ivo Cassol, senador. E o Michel Temer falou, governador, aproveita e reparcelar a dívida do Beirão. E do Estado. Eu falei, presidente, aquela lei que nós fizemos foi pra salvar o Rio Grande do Sul, que tava quebrado, e o Rio de Janeiro. Não foi feito pra Rondônia. Rondônia, eu tenho uma disputa judicial que eu ganhei do Beirão e que nós não vamos pagar aquela conta. Confúcio, pelo amor de Deus, não faça o parcelamento, não entra no reparcelamento da dívida. O que que ele fez? Ele desconcederou todo mundo, foi na imprensa, ah, o cara tá falando não sei o que, e reparcelou a dívida. Esses 2 bilhões e 100, que nós não devíamos mais nada, nós estamos pagando mais de 8 bilhões, pagando em 30 anos. Então, infelizmente, entendeu? O senador Confúcio Moura, pra mim, como ex-governador, como senador, é uma vergonha pra Rondônia. Não bastasse isso, não bastasse isso, tá? Eu vou além. Ainda na calada da noite, ainda na calada da noite, criou 11 reservas. Por que que ele não fez dentro da fazenda dele? Ah, ele vendeu a fazenda de Rondônia, mas tá lá em Goiânia, minha terra? Vai lá em Goiânia, cria uma reserva lá dentro, cria um parque lá dentro, entendeu? Dentro da área dele. Não, ele foi fazer dentro da terra dos outros, cara que, pessoas que foram pra mar pra dentro, foi pra mar pra dentro, sofreu malária, cobra, doença, tudo, tá? E hoje tem mais de 1.700 famílias que tem que sair. Não bastasse isso, ainda pegou o financiamento, bilhão e pouco, em 2012, que eu fui lá, na Assembleia, briguei pra não sair, pra custeir presídio. Se presídio, tem um fundo penitenciário. E nós estamos devendo mais um bilhão e cacetada. Então, é o irresponsável. Mas o povo de Rondônia achou que tinha que dar o mandato de senador pra ele, agora o povo de Rondônia aguenta! Pode aguentar, aguenta! Tá aí, ó. Entendeu? Então é isso que é a verdade.